Oi, 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 oi do corpo vermelho, pega essa criança que não pente o cabelo Não, 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 não pega ela não, ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Oi, 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 oi do corpo vermelho, pega essa criança que não pente o cabelo Não, 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 não pega ela não, ela é tão fofinha, ela chora, coitadinha Oi, 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 oi do corpo vermelho, pega essa criança que não pente o cabelo Não, 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 não pega ela não, ela é tão fofinha, ela chora, coitadinha Oi, 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 oi do corpo vermelho, pega essa criança que não pente o cabelo Não, 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 não pega ela não, ela é tão fofinha, ela chora, coitadinha Oi, 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 oi Obrigado.